Uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado torna obrigatória a licença maternidade de 180 dias para todas as empresas. Hoje o benefício depende da escolha das empregadas e dos empregadores. Davi tem cinco meses de idade e o privilégio de ainda contar com a mãe por perto na maior parte do dia. Ao contrário da maioria das brasileiras, que tem apenas quatro meses de licença maternidade, a funcionária pública Karina Rodrigues teve direito a ficar afastada do trabalho por seis meses. A partir do terceiro mês é que a criança começa a interagir mais, que ela começa a sair dessa fase que ela só mama e dorme. Aí é muito triste você pensar, poxa, eu fico assim, se eu tivesse que já ter começado a trabalhar, eu estaria arrasada. A lei que permitiu a Karina ter mais dois meses de licença maternidade garantiu o mesmo direito às funcionárias de empresas privadas que concordam em dar o benefício em troca de isenção fiscal. O governo permite deduzir do imposto de renda devido o valor correspondente aos salários dos dois meses a mais de licença. Mas em ambos os casos, ficar com o bebê por seis meses ainda é uma opção da mãe. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado e já encaminhada para a análise dos deputados, pode tornar a licença maternidade de seis meses obrigatória. É diferente do projeto anterior que tinha sido aprovado, que era a empresa Cidadã. Esse aí era optativo, esse não, é constitucional obrigatório. Todas as mulheres trabalhadoras, todas as gestantes terão direito à licença maternidade de seis meses. Atende um direito fundamental da criança. É o direito de acesso a todos os estímulos necessários, indispensáveis, qualificados para o crescimento acelerado e a diferenciação do cérebro, que se faz mais intensamente neste período, durante toda a existência do indivíduo. É um direito que a criança tem, que a sociedade precisa segurar ela. Para quem emprega, a novidade pode gerar custos adicionais. Pesquisa da Federação do Comércio no Distrito Federal mostra que os lojistas apoiam a ampliação da licença, embora 32% admitam que as empresas podem deixar de contratar mulheres. No momento, representa um ônus muito grande para o setor comércio, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas, porque as empresas, muitas vezes, para substituir um funcionário, pode ser um ônus muito pesado para o seu orçamento, muitas vezes ela não dispõe de condições para tal. A grande empresa já é diferente. Mas os pediatras garantem que os custos são pequenos, se comparados ao grande benefício que a medida trará para toda a sociedade. Os cuidados qualificados neste período, na primeira infância, e principalmente neste período, por permitirem o estabelecimento do vínculo afetivo saudável, desenvolve indivíduos que sabem lidar com afeto, tanto para dar quanto para receber. Tem um temperamento equilibrado e condutas que não são agressivas e nem violentas. Isso reduz enormemente a violência na sociedade.